Boa noite! Tá prato! Não é só Pimenta Bueno que tá aqui hoje não, tem toda a região também, não é? Quem é das cidades vizinhas? Vamos dar uma mão, galera do Rio Brasileiro. Muita gente das cidades vizinhas, vocês vão todos bem-vindos. Mas aqui o assunto não é esse. Eu quero saber por que tem tanta mulher solteira aqui nesse quarto de exposição esta noite. Qual que é o problema com os homens nesta cidade? Não tem! Não tem! Não tem! Boa senhora! Também tem muita gente que tá agora não, mesmo que tá casada também. A mulher é comprometida. Por um acaso os homens não tá com ciúme das mulheres não, né? Tá não! Tá não, não pode. Não pode, eles não podem deixar ruim. Não pode reclamar de ver Lupinhas rebolando aqui, não. Porque o Rio eles reclamaram até agora, então, são aqui, ó. O Rio Brasileiro, garoto. Chega, chega, chega. O Rio Brasileiro, grita. Você viu que eles gritam, né? Agora o Rio Brasileiro não pode gritar pelo pijão. E a senhora tudo tá namorando, o que ele tá casado, abrazada com o seu boy, com o seu crush aí, caralho. Pode olhar votar, tá? Porque o marido de vocês, namorado de vocês, tá olhando pra esse shortfit, né? Não pode olhar votar uma calça, tá olhando. Aí tem dizer que pode olhar com as perninhas, ela vai lá e não pode ir lá com o meu irmão do Rio Brasileiro. Cadê as mulher brava nessa cidade? Eu quero deixar de ter morna nessa porra aqui. Eu quero ver a mulherada que tem o meu pai do Rio Brasileiro. Eu quero ver a mulherada que tem o meu pai do Rio Brasileiro.